E as mulheres do campo poderão melhorar a qualidade da produção e ainda facilitar o trabalho no dia a dia com investimentos que passam de 40 milhões de reais do governo federal. O incentivo vai chegar agora com a assinatura de contratos do Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural para as Mulheres. Os contratos vão atender pelo menos 10.500 mulheres em 20 estados e no Distrito Federal, um apoio fundamental para a agricultura familiar e para as médias produtoras. Foram selecionadas propostas que promovem a autonomia econômica das mulheres, o cultivo de alimentos agroecológicos e saudáveis e as práticas para o meio ambiente sustentável. A intenção é possibilitar o direito ao tempo livre e de qualidade, reduzindo a desigualdade de gênero e desenvolvendo o direito a viver sem violência. As ações serão implementadas no período de 17 meses. Serão feitas visitas técnicas às propriedades rurais e atividades coletivas, como reuniões de planejamento, oficinas, dias de campo, rodas de conversas para orientação técnica, capacitação e sistematização de experiências realizadas pelas mulheres. Não é só assistência técnica, assistência técnica tem que vir de fato com um conjunto de políticas públicas para que a gente possa realmente reestruturar esse campo. O investimento do governo federal é por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar e da ANATER e chega a 41 milhões e meio de reais. Através desses contratos, estamos direcionando recursos, conhecimento e apoio técnico às mulheres agricultoras, capacitando-as a adotar práticas agrícolas mais sustentáveis, apoiá-las no acesso a linhas de crédito para melhorar a produtividade e aumentar a resiliência às mudanças climáticas e os desafios dos mercados. Suzana, do Vale do Ribeira, em São Paulo, tira leite de búfala, produz derivados e ainda planta milho, abóbora, hortaliças e frutas. Muitas dessas mulheres, às vezes, não tem como tirar um sustento, né? Muitas das vezes só vivem com o Bolsa Família. Assim, é um incentivo para fazer uma horta dentro do seu sítio ou ter algum animal para fazer um queijo, um leite, né?